Aplausos Fado É só Quando a saudade Vem arrancar Do meu passado Um grande amor Mas Eu não condeno Esta paixão Essa mágoa Nas palavras Que a guitarra Vai jamendo Também Eu não Eu não pedirei Perdão Quando gozar O pecado E voltar a dar De mim Eu sei Nesse lado Que há em nós Cheio de alma Lusitana Como linda De saber O que Eu quero ser Feliz E a desdita Não se diz Oh Fado Não me faz Não me faz A aprender Eu 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 Muito obrigada Aplausos 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 Aplausos